É o Felipe Banho Essa é mais ou menos assim, sim, 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 sim Menina, você desce, eu fico em você Você tá na barra e eu sei que o teu pai Ela é aqui que a luz sobe e desce Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai Você tá na barra e eu sei que o teu pai E quatro, faz os movimentos no guai do macho Tem voo que voo que senta na para Tu já ficou na onda dos top 10 Mas eu não sei o que eu faço Tu é essa menina maluca Ela tá absurda Jogando corposão na brasa E eu tô aqui bebendo já Você sentou na para Que menina famosa E eu tô aqui bebendo já Que me não afoga, eu sento na barra Ficou descalmou, tô senta rafada Rapaz, meu Que me não senta aí na barra Let boy, 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 boy Sent na barra, sent na barra, senta sent na barra Sent na barra, sent na barra E naquela de capa, se não me senta mais Até o dia amanhecer Ficou o que veio, já não é suito Tô ficando na luz da barra Let boy, 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 boy Que me não afoga, eu só falo Que me não afoga, eu só falo